Eu quero ouvir a moreninha Boto com o leite que é o bala da tropa, mané O brega funk vai dominar o mundo Mas enfim é o DJ Prita e sucesso com a mulherada Ela é profissional, olha o jeito da menina Dançando com a bunda batendo Os maloca entra no clima, tirando fodinha faz pose pra mídia Dançando, subindo faz pose pra mídia Os cria tá ligado que tu é mó cafetinha Eu quero ouvir a moreninha Descendo, descendo Eu quero ouvir a moreninha Descendo Essa mulher é profissional, escuta o que eu tô dizendo Olha só como ela desce com a bunda batendo Banda batendo, batendo, batendo... Ela é brava, serenosa e escuta que eu to dizendo Ela desce, ela sobe com essa bunda batendo Profissional, o que isso hein, ai menina Banda batendo, batendo, batendo... Ela é profissional, olha o jeito da menina Dançando com a bunda batendo Os maloca entra no clima Tirando fodinha faz pose pra mídia Dançando subindo faz pose pra mídia Os cria tá ligado que tu é mó cafetinha Eu quero ver a moreninha descendo, descendo A bunda batendo, 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 batendo A bunda batendo, 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 batendo Com a bunda batendo, 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 batendo Com a bunda batendo, 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 batendo Essa mulher é profissional, escuta o que eu tô dizendo Olha só como ela desce com a bunda batendo A bunda batendo, 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 batendo Ela é brava, serenosa e escuta o que eu tô dizendo Ela desce e ela sobe com essa bunda batendo Profissional, que é isso aí? Ê menina! Vai! A bunda batendo, 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 batendo Faz esse erro, dizem puta e sussego a pollerada Eu sou fãs com a colherada